Oi, gente! E hoje eu vou mostrar pra vocês as últimas comprinhas que eu fiz nesse um mês e pouquinho, quase dois meses. Tem muita coisa legal, tem acessórios, tem maquiagem, tem coisas pra casa, tem roupa. Enfim, vou mostrar tudo pra vocês e bora começar, porque eu acho que esse vídeo vai ficar gigante. Vou começar com as comprinhas que eu fiz na Amaro, de roupa, porque depois eu vou mostrar pra vocês as compras de casa, onde elas realmente estão, pra vocês terem ideia de como ficou. Então, vou mostrar as roupas primeiro, vou deixar passando também no corpo, pra vocês verem como é que fica. E a primeira compra que eu fiz foi esse casaquinho cheio de pelinho. Gente, um TBT do casaco que eu tinha lá em 2017, que eu ia pra faculdade, toda, toda, toda vez, porque ele era super quentinho. Eu tava procurando um desse branquinho pra usar agora, quando esfriar. Ele é bem, bem molinho, ele também é mais compridinho. E ele é branco, ele não é off-white, ele é branco-branco. E eu achei ele muito fofo, tem esses botonzinhos, assim, dourados aqui do lado. Mas eu quero usar ele não fechado, eu quero que ele fique aberto como se fosse um casaquinho mais compridinho. Pra ser aquela terceira peça que falta no look, pra ficar mais quentinho. E eu comprei no tamanho P, esse aqui tinha o PP, mas eu queria pegar um maiorzinho pra não ficar tão justo. Então, comprei esse casaquinho. Quem aí me acompanha no Instagram sabe que eu tô a louca daqueles shorts de ciclista. Gente, eu sei, eu também achava feio. Paguei muito, muito, muito a minha língua, porque eu tô amando esses shorts, como se fosse de academia, de ciclista mesmo. Primeiro que eles são muito confortáveis. Mas tu consegue montar o look básico, confortável e estiloso. Segue e bagens. Vou deixar pra vocês alguns looks que eu montei com ele. Esse aqui é no tamanho P e ele é muito fofo, ele é um pretinho básico, mas ele tem uma costura, assim, diferente. Ele é super confortável, ele é compridinho, mas não é aquele estilo bermuda, que fica bem, assim, perto do joelho. E também não é aquele curtinho que fica quase na bunda e quando tu anda vai subindo. Não, ele é um curtinho perfeito. E eu amei o tecido, eu achei ele super confortável. Ele não fica transparente, tá? E dá pra usar na academia, quem quiser. Eu acho que ele é de academia, mas eu comprei pra usar em looks, looks básicos. E eu amei. Amei. Comprei essa blusinha verde, que mais uma vez é influenciada pela Lua Corse. Gente, eu amo os looks dela, eu amo o jeito que ela fala sobre moda, sobre tendências. Então eu pego várias dicas com ela. E eu comprei essa blusinha aqui, que ela é no estilo dessa que eu tô usando, que depois eu mostro pra vocês. Ela tem uma manguinha bufante que tá super em alta. Ela é cropped, que eu adoro. E ela tem essa fita aqui, ó, essa amarração que tu consegue dar um laço na frente ou um laço atrás. Eu gosto mais de dar um laço atrás e esconder assim o nozinho. Fica um decote super bonito. E esse tom de verde eu achei bem bonito. No vídeo parece até mais escuro, mas ele é meio que um verde militar, meio musgo. E ele tem um tecido meio acetinado. Parece veludo, mas não é veludo. Veludo me dá arrepio. E esse aqui não é veludo. Gente, eu não vou saber. Já é demais saber, assim, composição. Ó, tá com etiqueta. Isso é muito alto. Porque quando chega aqui em casa, eu arranco todas as etiquetas. Mas não é de veludo, não. Mas muito fofo. E eu peguei no tamanho PP, tá? Esse aqui. E ficou certinho. E comprei um jeans que coube no meu novo corpo de Graciane, feito uma luva. Comprei esse jeans mais escuro. E ele é um jeans reto. Não é wide leg, não é mom jeans, não é nenhum jeans, assim, da tendência. Ele é uma calça jeans reta, básica, mas super bonita. Eu não tenho nenhuma calça com esse tom de jeans mais escuro. E eu achei ela muito bonita. Deixou o meu corpo super bonito. Tem esse bolso. Pega aí quem aí não tem bunda. Gente, esse bolso aqui, ó. Dá uma empinada no bubum inexistente. Que fica super bonito. E eu amo calça quando o bolso é mais pra cima. Porque dá essa empinada. Quando é muito pra baixo, dá meio que... Cadê a bunda? Eu sinto isso, pelo menos. E o tamanho foi 36. Eu não tô mais usando 34. E ficou perfeita. E eu amei. E como eu falei, ele é um jeans reto. Ele não abre, não tem boca de sino, não é pantalona. Então tu consegue usar com salto, com tênis. Enfim, de diversas formas. E eu também amei. E eu falei sobre isso no último vídeo que eu comentei sobre o meu estilo. Como que eu tô descobrindo novas formas de eu me vestir, de montar looks. Que hoje eu só compro peças quando eu amo, quando eu sei que eu vou usar muito. Eu não compro nada mais assim, ai, será que eu vou usar? Ai, gostei mais ou menos. Daí não compro. Eu compro só o que eu amei, amei, amei. Ainda da Amaro, comprei um pijaminha. Que, gente, na Amaro, não sei se vocês sabem, mas assim, tem de um tudo. Tem louça, tem almofada, tem decoração. A Amaro hoje não é mais uma marca só de moda, só de roupa. Tem acessórios. Gente, tem tudo, tudo, tudo. E eu comprei essa camisola, que eu mostrei pra vocês nos stories, que ela é muito gostosa. Ela é bem molinha, ó. E eu acho ela muito fofa, tem renda. E ela, assim, é sexy, porque ela tem esse decote nas costas. E a costa fica toda nua, assim, bem linda. Essa camisola eu peguei no tamanho PP, pra ela ficar mais curtinha. E eu amei. Ela não é transparente, tá? Cobre super o peito, a calcinha. E eu gosto muito. Eu tenho vários pijamas da Amaro. E eu acho a qualidade super boa. E eles são super molinhos, que eu gosto de coisas molinhas. Não gosto de pijama que me prenda, não. Então também amei. Vamos pra essa peça, que assim, gente, nem eu acredito que eu comprei. Mas eu comecei a ver no Pinterest algumas meninas usando blazer cropped. E eu fiquei apaixonada. Eu achei lindo, queria que queria. Aí eu tinha visto na Shein alguns blazers assim. Só que tava custando cento, cento e pouco. Então é um valor mais caro. Principalmente agora que o dólar, né, tá quase seis reais. Então o preço da Shein fica caro. Aí eu achei esse aqui na Amaro. E eu amei. Gente, o bolerinho está de volta. Quem aí usava bolerinho? Quando a mãe falava, leva um casaquinho, leva esse bolero. Gente, eu odiava. Confesso pra vocês que eu odiava. Mas esse aqui é um bolerinho tendência 2021. Ele é um blazer também estruturado. Tem levemente uma ombreirinha aqui. É daquela peça básica, mas não tão básica assim. Que pode mudar completamente o look. Então eu investi. Se eu não me engano, custou cento e noventa e nove. Cento e cinquenta e nove. E a qualidade é muito boa da Amaro, né? Eu peguei no tamanho 36. Ai, gente, eu já queria os coloridos desse. Eu vi que na C&A tem blazer cropped colorido. Mas eu tô me segurando, né? Vou me segurar um pouco. Mas eu amei. Eu acho que eu vou usar bastante. Achei lindo. Lindo, lindo. De roupas de Amaro foi isso. Lembrando que eu vou deixar todos os links que eu encontrar, que tiver disponíveis, aqui na descrição do vídeo. Então se vocês quiserem comprar alguma coisa, comprem por esses meus links. Que aí eles vão estar sabendo que vocês compraram por causa de mim. E isso me ajuda muito, ajuda muito o meu trabalho. Então vou deixar tudo aqui embaixo pra vocês. E falando em jeans, gente, lá no Instagram rolou a saga da Wide Leg Perfeita. Tentei comprar na Zara, não achava. Aí eu achei, ficou péssima no meu corpo. Não gostei de como ficou. E aí vocês me indicaram comprar na C&A. E assim, tô apaixonada. É da marca Jeans Wear, será? Mas é uma Wide Leg. A boca dela, né, aqui embaixo, não é tão reta. Eu ainda quero uma bem retona. Mas essa aqui é linda. Primeiro porque eu amo esse tom de jeans. Dá, assim, com tudo. Tu consegue montar muitos looks legais com esse tom. Tem uns rasgados, mas não tem tantos. Porque eu já fui a louca do jeans Destroyed. Aquele bem, sabe? Praticamente não tem jeans. Que a tua avó olha e fala, ai, caiu na rua. Então, eu amava. E hoje já não tô curtindo tanto. Eu gosto de uns rasgos, mas uns rasgos mais... Amanhã desse rasgo. Mas ele fica discreto. Vou deixar fotos pra vocês verem. E eu amei. Essa calça custou cento e pouquinho. Mas, gente, tinha cupom de desconto. Saiu por, tipo, 90 reais. E eu achei um jeans bom. Ele não é grosso, mas ele também não é aquele jeans super fino. Gente, eu amei. De verdade. Inclusive, quero comprar mais jeans na C&A. Porque me vestiu super bem. E o tamanho que eu peguei é a 36. Então, ficou perfeito na cintura. E na parte da coxa ficou mais larguinho, do jeito que eu gosto. Então, eu amei. E agora, vamos pra Zara. Que temos uma polêmica. Porque, gente, Zara... A gente sabe que custa mais caro, né? Mas eu amo a qualidade das peças da Zara. E eu também amei muito a coleção que teve esse ano. E tem várias vezes que eu já entrei na loja e não curti nada. Só que eu entrei dessa vez e eu amei. São peças mais básicas. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Comprei já faz um tempinho. Mas eu acho que ainda tem. Primeiro, é essa calça branca. Que eu achei podre de chique. Ela tem um tecido molinho, ó. É um tecido molinho. Ela tem uma barra já feita. Aqui. É uma calça social, mas tu consegue deixar ela mais... Tipo, um look mais despojado. Ela ficou certinha na minha cintura porque ela tem elástico aqui, ó. Na parte de trás. Então segura bem. E eu achei ela linda. Não tinha nada parecido. E eu queria uma calça mais social, mas não tão social, assim, de alfaiataria. E comprei junto esses dois tops. Na verdade, primeiro eu comprei esse aqui. Ó, que ele é um top. Com esse tom que eu amo. Que é o caqui, nude. Enfim, acho que fica super bonito no meu tom de pele. Será que eu pareço pelada com ele, gente? Enfim, é lindo. É um top mais estruturado. Ele segura super as teta. Quem aí tem peitão, gente, segura muito. Tu consegue, assim, pular que o teu peito não mexe. Porque ele é bem estruturado. Só que ele não é um estruturado duro, sabe? Ele tem elastano, ó. Eu acho que é elastano o nome. Aí eu comprei esse nude. Montei uns lookinhos. E eu falei, cara, preciso das outras cores. E aí comprei o preto. Se eu não me engano, acho que tinha o branco também. Mas eu já tenho muito top branco. Aí eu comprei o preto pra fazer sobreposição em camisa branca. Ou usar ele sozinho. Eu achei muito lindo. Achei que valeu o preço. Que ele custou R$99. Mas é uma peça que eu vou usar muito. Uso muito. Dá pra usar em diversas ocasiões. Tudo bem que não tem ocasião nenhuma agora. Mas dá pra fazer muitos looks legais. E eu gosto de investir, assim, em peça básica. Mas que pode deixar o look não tão básico. Então eu achei que valeu a pena. E a última peça que eu comprei na Zara foi essa calça pantalona amarelinha. Ela é pantalona. Ela também tem esse tecido molinho. E eu comprei no tamanho XS. E ela custou R$239. É o valor taxado da Zara. É tudo R$139. R$239. É mais ou menos isso. Mas eu não tinha nada parecido. Eu achei que me vestiu bem. Eu acho que ela vai ser bem legal pra ir em evento. Né? Quando voltar os eventos de blogueira. Então eu comprei. Porque ficou certinha também na minha cintura. E larguinha do jeito que eu gosto. Vou mostrar pra vocês a calça. Ó, amarelinha que eu acabei de mostrar. E junto com esse top. Que eu acabei não mostrando. Que esse sim é o top polêmico. Porque ele é um top assim, faixa. Que normalmente eu não gosto. Eu sinto que meu peito fica muito caído. Mas com esse aqui da Zara. Eu amei. Que ele é tipo um tricôzinho. Ó. Ele tem essa parte com um elástico aqui em cima. E aqui embaixo não. Então eu não me sinto esmagada. Eu sei que muita gente não gosta. Prefere aquele top branco normal. Mas esse no meu tipo de peito. No meu tipo de corpo. E também de gosto. Eu amei. Achei lindo. Ó. E a calça também. Ela é bem compridona. Pra usar com salto. E gente, vocês preferem assim o vídeo? Comentem aqui embaixo. Agora vamos pra parte de lookinho fitness. Que eu fui totalmente influenciada por vocês. Que me indicaram essa loja. Que se chama DLK Modas. Entrei no site e fiquei chocada com o preço. Que é tudo muito barato. Custão. Top 30, 35 reais. O short 35, 30 reais. Então eu comprei esse conjuntinho branco. Pra ver como é que era a qualidade. Ó. Um top. Basicão. E o short. Assim. E eu amei. Gente, eu tô chocada. DLK Modas. Min note. Gente, eu amei. Eu não sei como que eles fazem um preço tão barato. Porque é uma qualidade boa. Olha só. Ele estica. Tá. É um tecido grossinho. E o top também. Ele é bem estruturado. Segura super o peito. Tu consegue correr. E a teça não faz assim, sabe? Porque ele segura. E vem com o bojo. Mas eu acabei tirando o bojo aqui do peito. Porque me incomoda um pouco. Mas como o tecido é grossinho. Não aparece o bico do peito. Pra quem não gosta. E eu também senti que a calcinha. Gente, se for uma calcinha muito forte. Estampada. Deve aparecer. Mas assim. Pouquinho. Porque ele é super grosso mesmo. E eu amei. Já quero comprar de outras cores. Foi super barato. E eu tô chocada com a qualidade. Tô chocada mesmo. E agora vamos pra Marisa. Que esses lookinhos eu não comprei. Foi um vídeo que eu gravei pra eles. Mas eu preciso mostrar pra vocês. Porque eu fiquei apaixonada. Primeiro. O cropped que eu tô usando. Que toda vez que eu apareço com ele nos stories, em foto, vocês perguntam. Julia, da onde ele é? E ele é da Marisa. Gente, custou 69 reais. E ele é assim, ó. Olha o peito que bonito que fica. Tem essa manguinha mais bufante. Que eu falei pra vocês que era parecido com aquele da Amaro. E ele é um tecido... Não sei dizer que tecido é esse. Ele é fininho, mas também não muito fininho. Tem esse tom que eu acho que fica super bonito em mim. Que é um terracota, um laranja. O tamanho que eu peguei é PP. Talvez eu tenha que... Teria que ser o P. Pra essa costura, ó. Tá aqui. E ele ficou lindo. Eu achei a cor maravilhosa. O modelo lindo. Marisa, por favor. Faz de mais cores que eu com certeza vou comprar. E junto com esse top eu usei essa calça Mon Jeans. Tamanho 36. Que eu achei bem bonita. É do mesmo tom, será? Ó. É um jeans mais escuro. Deixa eu fechar aqui. Mas eu achei que me vestiu super bem. Ela é justinha, mas não ficou extremamente justa. Tem esse detalhe aqui, ó. Na lateral ali do pé, sabe? Da barra. E eu achei linda. Achei super confortável. Linda. Não tem mais o que falar. Ó, ó. Achei um jeans também fininho, mas não extremamente fino. Eu amei. É um jeans bom, eu acho, que pra usar no verão, sabe? Porque ele não é tão grosso. Então adorei. Vou mostrar pra vocês isso aqui que eu comprei na Dafit. Porque eu queria dar a dica desse sutiã. Que é maravilhoso. Eu tenho no preto. E eu uso muito, muito, muito. Ele é muito confortável. Eu até consigo montar looks com esse top no preto. Porque ele é um sutiã que parece meio top. E é esse aqui da marca Lu... Lupo. Eita. Loba. Deve ser loba clássica. Ele é o famoso sutiã sem costura. Gente, é tudo. Sério. Todo mundo precisa ter esse sutiã. Ele é muito confortável pra ficar em casa. Em dia de calor, assim. Eu tô sempre sem blusa porque eu sou muito calorenta. Então eu fico com esse sutiã que super parece um top. Aí agora eu comprei esse branquinho. E ele tem bastante elastano. Então ele estica. Ele fica segurando o peito. Mas sem incomodar. Porque ele não tem costura nenhuma. E ele também é super baratinho. Ele custa 20, 25 reais. Então... Sério. Vocês tem que ter um desse. Vocês tem que ter. É muito bom. Agora vamos pra minha compra que eu fiz. Finalzinho de fevereiro. Gente. Mais uma saga concluída com sucesso. No começo do ano, comprei essa bolsa aqui, ó. Rosa, chiclete, da Colt. Lá em janeiro. E, gente, eu não imaginei que eu ia usar tanto uma bolsa rosa. Não é um tom básico. Mas dá pra usar com todos os looks. Assim, tu tá com um look básico. Tu coloca ela. Já não fica tão básico assim. Então eu amei. Eu fiquei apaixonada. E eu não parava de usar. Vocês mesmos já começaram a falar. Meu Deus, bolsa de guerra. Essa bolsinha rosa ficou a minha bolsa de guerra. Aí eu lembrei que a Gucci, no final do ano, lançou uma linha de cores clarinhas. Cores pastéis. Então tinha a rosa clarinha, o amarelinho, o azul. Eu até cheguei a comprar uma pra minha mãe. Eu mostrei pra vocês. E eu já tô há um tempinho querendo comprar uma bolsa de marca pra mim. Queria investir. Porque eu tenho outras duas. Mas as outras eu ganhei. E eu queria comprar uma pra mim. Fui atrás pra ver quanto que era a bolsa. A bolsa rosa. Aí a moça da loja falou. Júlia, só tem uma no Brasil. Meninas, não tem no Brasil. Falei, moça, eu quero. Enfim, no final, a bolsa foi vendida. Falei, ok. Faz parte. Não era pra ser. Vamos pra próxima. Aí eu comentei com vocês isso no Instagram. E uma seguidora me mandou que tinha uma mulher vendendo num brechó. Fui atrás. E consegui a minha Gucci rosinha. Eu sei que pra muita gente é bobeira. Mas eu queria muito. Eu achei muito a minha cara. Ela é pequenininha. Ó, pra vocês terem ideia. Cabe o celular, que é uma coisa super importante. Essa da Gucci já cabe na base do ódio. Essa aqui já cabe super bem. Ela é pequenininha, mas não é tão pequenininha. Cabe bastante coisa até. Dá pra tu usar ela transversal, assim, no corpo. Dá pra tu usar embaixo da subaca. Que eu adoro, sabe? Assim, ó. Adoro. Na mão. Dá até pra fazer pochete com ela. Enfim, tu enrola no teu corpo essa corrente que dá certo. Aí eu comprei num brechó. Paguei bem mais barato do que tava na loja. E, gente, eu amei. E eu ainda continuo super usando essa da Gucci. Porque elas são tons de rosa diferente. Mas com a da Gucci eu fiz meio que um test drive com bolsa rosa. E eu amei. Ai, gente, é meu xodó. Eu vou usar tanto. Na verdade, eu já tô usando tanto, né? Pra tirar foto só. Mas eu vou usar demais. Eu vou fazer valer cada centavo dela. E eu amei. Nossa, eu amei muito. Tô muito feliz. Enfim, primeira bolsa que eu comprei com o meu dinheiro. Porque as outras que eu tenho, eu ganhei. Ai, gente, pô de chique. Inclusive, é uma dica pra vocês, tá? Quem aí quer comprar uma bolsa de marca, mas não quer comprar o valor cheio da loja, corre pra brechó. Ó, no Instagram tem vários brechós de luxo, com preço bem mais em conta, né? Bem mais em conta comparado com o original. E assim, gente, vale super a pena. Minha bolsa tá nova, tava com cheirinho de nova. Perfeito. Então, deu super certo. E eu fiquei muito, muito feliz. Agora, eu vou mostrar dois produtos que eu comprei de maquiagem, que chegou esse sábado. Que foram o blush e iluminador da Marissa Adi com a Oceane. Eu ainda não usei. Eu comprei na cor Coral Kiss, o blush, que ele é o mais coralzinho. Tinha o vermelho, mas eu queria, assim, gosto mais, tom mais rosinha. E o iluminador eu comprei no Tom Gold Glow, que é o mais douradinho. Que eu amo iluminador em bastão, amo, tô amando essas pegadas em bastão. E eu não tinha nada assim, né? Iluminador eu tinha, mas blush eu não tinha. Vocês que me indicaram muito. Nos dois eu paguei 120 reais. Então foi 60 cada, mas vocês me indicaram e eu fui influenciada. E agora eu vou entrar na categoria Coisas Inúteis, porém Úteis, da Shein. Eu tenho esse estilo de post lá no meu Instagram. Vou deixar aqui embaixo pra quem quiser ver. Que eu mostro coisinhas inúteis, porém são úteis. No final das contas, elas são muito úteis. E a primeira delas foi esse protetor de cabo. Que eu acho que eu mostrei pra vocês no último vídeo de comprinhas. Esse meu, ó, tá no carregador. Mas eu comprei pra minha família inteira. Comprei pra minha mãe, pro meu pai, pro Matheus, pra Jéssica. Primeiro que fica muito bonitinho. Tu consegue ver qual que é o teu carregador. Principalmente quem mora com um monte de gente. Já vai direto no teu carregador. E ele super protege, tá? Eu gosto bastante. E aí eu comprei de hambúrguer. Esses aqui de donuts. De pizza. Eu acho que cada um custou uns 10 reais. Foi super baratinho. E agora outra coisa. Esse aqui é super útil. Que é um óculos. Eu já tenho um desse preto. Só que dessa vez eu quis comprar esse tartaruga. Que ele é mais clarinho, mais marrom. E eu acho que fica super estiloso. Ó, dá super certo com esse tom. Não fica tão pesado no rosto. E eu amei esse modelo vintage. Bem retrô. Bem quadradão. E também foi super baratinho. Mas lembrando que esses óculos não tem proteção. Então eu uso só pra foto. Só pra fazer uma graça mesmo. E eu acho que de produtos pra eu mostrar pra vocês. Acabou. Agora eu vou mostrar pra vocês o que eu comprei. Que tá aí espalhado pela casa. Mais uma da série. Inútil, porém útil. Foi esse suporte. Pra computador. Ó, ele é assim. Aí tu apoia o laptop. Muito de velha. Muito de tia falar laptop. Não sei. Enfim. O computador aqui. Pra tu não ficar corcunda na hora que senta na cadeira. Sabe? Muita gente me indicou isso aqui. Comprei lá na XIM. Acho que foi uns 30 reais. E agora eu tô vendo se eu não compro um teclado. Pra ficar melhor pra digitar. E esse aqui foi um inútil, porém inútil. Porque, gente, eu comprei errado. Ó. Ele é tipo um silicone pra deixar o teclado mais bonitinho. E ficar também mais limpo. Só que, como vocês estão vendo, eu comprei errado. Ficou tudo errado aqui. Os botões. Mas enfim. Também foi super baratinho. Achei fofo. Mas deu ruim. Esse vasinho eu também comprei na Amaro. E, gente, ele é lindo. Eu achei que combinou super com o estúdio. Né? A mesma... Tipo a mesma estampa. Ele é rosinha, que é branco. E eu coloquei o meu capim dos pampas nele. Que eu achei bem fofo. Ficou mais rosinha ainda. Bem benininha. Agora, vindo pra minha sacadinha. Comprei essas almofadas. Que eu achei a coisa mais fofa. Lá na Amaro. Comprei essa rosinha. E esse outro, que é um verde menta. Bem clarinho. Uma seguidora falou que parece dois cozinhos. Gente, parece mesmo. Não parece? Mas eu achei muito fofo. Deu uma cor aqui no... Na varanda. E também comprei na Amaro. Esse difusor. Sabe? Pra deixar a casa cheirosinha. Comprei esse aqui. E eu também gostei bastante. Mas, gente, isso aqui acaba rápido, né? Acaba rápido. Mas a casa fica cheirosa. Então, gostei. Agora, vindo aqui pro meu bar. Comprei bebidas. E, gente, eu sempre compro no Mercado Livre, tá? Quem aí tem curiosidade de saber onde que se encontra. Compro no Mercado Livre ou na Shopee. Esse licor de doce de leite tem 700ml. E eu comprei na Shopee por uns 60, 70 reais. Aí, no Mercado Livre, eu comprei xarope, ó. Pra fazer drinks. Comprei esse aqui de maçã verde. E esse outro de tangerina. É uma garrafa bem gigantesca. E eu acho que eu paguei 30 reais em cada. E também, pra completar o barzinho, eu comprei essa espuma pra fazer drink. Pra fazer Moscou Mule. Dessa marca Easy Drinks. E comprei também a mistura. Que eu ainda não experimentei. Quando eu experimentar, eu mostro pra vocês lá no Instagram. Mas falam que é muito, muito bom. E vou terminar esse vídeo de comprinhas. Tipo vlog, por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse formato. Né? Enfim, mostrando pra vocês tudo bem na realzão. Como eu sempre sou. Então não deixe de deixar o like aqui embaixo. Pra sempre, quando eu fizer uma comprinha diferente. Eu sempre trazer aqui nos vídeos. Se inscrevam no canal. E me acompanham lá no Instagram. Que eu sempre mostro pra vocês nos stories. Tudo que eu compro, gente. Tudo, tudo, tudo. Então me sigam por lá. Um super beijo. E até o próximo vídeo. Tchau.